No Vale do Jequitinhonha, duas pessoas ficaram feridas em um acidente de tombamento seguido de capotamento de uma carreta. Olha lá! Nossa, Deus do céu! E é um veículo possante, né? O caso foi registrado na BR-367, próxima cidade de Virgem da Lapa. É, trecho conhecido também. É, 367 também não é brinquedo pra acidente não, né, Fantônio? Você vai falar sobre esse aí. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, o motorista de 29 anos e a passageira que a acompanhava de 21 anos, os dois ficaram presos entre as ferragens desse veículo que transportava peças de eucalipto, toras de eucalipto, ou eucaliptos. O local, diga-se de passagem, faz parte daquele trecho que foi recentemente recuperado pelo governo do Estado de Minas Gerais, dentro do programa Provias. Então, o asfalto, sinalização, tudo está em perfeitas condições de utilização. Ela foi recuperada recentemente, nós falamos sobre isso aqui no Balanço Geral. Mas, é um trecho de curvas acentuadas. Aquela questão, esquerda, direita, sobe e desce. Esquerda, direita, sobe e desce. Tem uma serra nesse trecho. E aí, esses veículos, conforme você disse há pouco com o Marcos Glesser, que viajam longo período. Aí, tem que verificar se está sendo cumprido também o tempo de descanso de parte do motorista, de parte do veículo. Mas, segundo informações, o motorista foi resgatado pela equipe do Corpo de Bombeiros. Que bom que tem um Corpo de Bombeiros aí em Capelinha para auxiliar rapidamente. Então, você tem pista boa, você tem Corpo de Bombeiros também posicionado para poder atender rapidamente, resgatar essas vítimas. Houve a participação da equipe do SAMU. Que bom que também tem um SAMU na região lá em Araçuaí para resgatar essas vítimas e levá-las até o Hospital São Vicente de Paulo em Araçuaí, onde elas estão internadas, apesar de não ter ferimentos graves. Mas, por motivos de protocolo clínico, elas ficaram em observação para certificar que realmente estão em boas condições de saúde e vão se recuperar rapidamente. E aí vem a pergunta, Nicoméiros, o que aconteceu? Bom, o motorista contou à Polícia Militar Rodoviária que viajava nesse veículo e, em função das curvas esquerda e direita sobe e desce, a carga possivelmente em condição. Não estava bem acondicionada, não estava bem amarrada, naquele bolejo todo, ao fazer uma curva, é aquela situação, Nicoméiros. O caminhão foi para um lado e a carga foi para o outro e aí o veículo tombou inicialmente e capotou. Então, essas são as possibilidades para esse acidente que será investigado mais minuciosamente pelas autoridades e a Polícia Militar Rodoviária, o Tenente César Vitorino, que comanda lá a região, orienta as pessoas, os motoristas que observem a ficha de manutenção do veículo, respeitem o limite de tempo de viagem, aquelas oito mais três horas para viagem com descanso e que verifique também as condições da carga. As empresas embarcadoras também verifiquem a condição de acondicionamento da carga para evitar esse tipo de acidente. E comércio, felizmente, nesse caso, duas vítimas de ferimentos. Mas poderíamos ter, pelo que a gente vê da destruição, uma situação pior. Só de mostrar aqui, Fantônia, olha como é que está o volante. É onde o condutor poderia ter sido desmagado aqui, pela compressão da cabine contra o volante. É, nós estamos falando aí praticamente de milagre, Fantônia, da destruição disso aí. Ainda bem que você está dizendo que ficaram só feridos, né? Tomara que você recupera o quanto antes. Agora, Fantônia, veja bem. Acompanhe comigo o raciocínio aqui. As leis, as leis que existem, leis, até o Código de Trânsito Brasileiro, as leis podem ser questionadas, elas estão aí para ser cumpridas, né? Mas no crivo judicial elas podem ser questionadas através do advogado, né? Em instâncias e instâncias. Agora, tem uma lei para a qual não há contestação, que a gente aprende lá na escola, Fantônia. É a lei da gravidade. É a lei da gravidade. A carga ficou mal acondicionada. Fez um movimento, é a gravidade, irmão, que vai mandar. Vai tombar. Não tem como você ir correndo lá na justiça e entrar na competição. Essa é a lei da gravidade. Entrou naquele eixo da gravidade, aqui não tem jeito. Aqui, só tombando. Não tem conversa. Não tem habilidade, não. Eu vou daqui até lá, segurando. Não é que quer tombar para cá, eu viro para cá. Olha só, se ele tiver o braço do Hulk, eu vou fazer isso. Ninguém consegue. Obrigado, viu, Fantônia e Peço. Ele não quis falar nada na lei de gravidade, não, né? Fala, não, Fantônia. Você quer que eu fale? Não, não, deixa para lá. Melhor não. Então vamos lá, Nicomédi. Fala. Pode falar. Pode falar. Então tá bom. Bora, Nicomédi. Aí vem um outro detalhe. Com relação a essa questão aí da lei da gravidade, isso nos remete a comentar que o motorista de determinadas cargas tem que passar por um tipo de treinamento para transportar, no caso do MOP, movimentação de cargas perigosas. Mas os motoristas de cargas, como por exemplo, eucalipto ou esses CVC, veículo articulado, eles têm que entender também um pouquinho de física justamente por causa disso. Porque tem a compensação da carga em função das curvas. Existe também a questão da compensação, no caso do veículo articulado, aquele que tem dois ou três compartimentos, o tremião, como também é chamado. Então o motorista hoje, ele não pode só simplesmente saber dirigir o veículo, entrar na cabine e olha que esses veículos Nicomédi tem uma estabilidade, tem um controle, tem controle de tração, tem controle de estabilidade. Mas ele tem que entender também um pouquinho de física. Agora, tem uma questão que foge a questão da lei da gravidade e a lei da física, que é a questão da direção defensiva. Se você percebe que realmente a carga do veículo, ela não está devidamente acomodada, então você tem que verificar também a velocidade, ou então você para o veículo e assina a empresa. Olha, não tem condição de dirigir com esse veículo aqui desse jeito não, com essa carga puxando de um lado para o outro. Outra carga que eu vou citar aqui, por exemplo, a lei de eucalipto, é a carga viva, a carga de bois. Mas quem transporta animal, o boiadeiro, por exemplo, ele sabe que ele tem um limite, que ele tem que obedecer, porque os animais, eles balançam dentro do carro. Então todos esses aspectos são importantes que o motorista de hoje, de um veículo de carga, ele tem que conhecer muito mais do que simplesmente dirigir o veículo. Ele tem que entender também de física, ele tem que entender também de alguns aspectos que afetam e podem provocar um acidente. Os cursos, 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 cursos e cursos e cursos, tem que ser realizado o tempo todo, né? Obrigado, viu, Fantoni, pela informação e pela interação com a gente aqui no Balanço Geral. Fantoni Perso e Vitor Cui, a dupla dinâmica do Jequitão e do Mucuri.